Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks no provador aqui no canal. Hoje estou na C&A de loja fechada e no estúdio Chicos que Chicos e vou mostrar looks lindos. Gente, tem peça em promoção. Tá rolando uma promo aí no aplicativo, daqui a pouco eu explico tudo pra vocês. Solta a vinheta aí, bora pro vídeo. Gente, tá rolando uma promoção no aplicativo da C&A, baixa o aplicativo ou você consegue entrar pelo meu link. O meu link, eu acho que ele já vai te direcionar pro aplicativo. Acima de R$450 que você gastar, você tem 25% de desconto. Ó, é 10% acima de R$99, 15% acima de R$300, 20% acima de R$350 e 25% acima de R$450. E você vai ter que colocar o meu código de consultora, que é a Aline, com o i no final, e o cupom. Porque tem o lugar, código de consultora e cupom. No meu código de consultora é Aline, no cupom é favoritos25. Tá escrito aqui na tela pra vocês, ó, Aline, código de consultora, mais favoritos25. E aí, alcançando R$450 você tem 25%, mas é só no aplicativo, tá? Ó, eu cliquei agora no meu link e ele direcionou pro aplicativo. Então, baixa o aplicativo da C&A que aí você consegue usar. Mas tem que usar os dois cupons juntos, tá? O código de consultora e o cupom pra conseguir chegar. Gente, vou mostrar pra vocês agora os looks maravilhosos da C&A. E vamos começar o look. Eu tinha que começar com um look chique, que é marrom, gente. Não tem como errar. Look neutro, né? Esse marrom tá incrível. Eu já quero levar esse blazer, gente. Olha esse blazer, que coisa mais linda. Um blazer forrado. Esse eu acho que é da Mindset. E, gente, os preços que estão aparecendo aí na tela pra vocês, eles são da etiqueta que estão agora. Pode ser que no site esteja até mais barato, tá? Online esteja mais barato ou esteja mais caro. Depende, gente. Online e loja física varia. Mas com o meu cupom e o código de consultora e o cupom, você consegue aí os descontos, tá? Então, esse é o preço que tá aparecendo na etiqueta pra vocês, tá? Esse blazer tá maravilhoso, gente. Chiquérrimo, elegante, atemporal. Esse marrom tá lindo, né? É um marrom mais quente. Olha como ele fica lindo. Ele tá maravilhoso. E aí eu compusco essa blusinha aqui, gente. Essa blusa é minha. Eu vim com ela. Ela é uma blusa manga comprida, ó. Decote quadrado. Linda. É um tom neutro, né? Pra você colocar com qualquer roupa, ela serve de uma base bem legal, tá? A calça, gente, estão vendo que é um tom diferente do marrom? Mas não fica feio? Eu quis fazer o look marrom. Essa calça, ela tem bolsos. É uma calça cargo. Eu não sou muito fã dos bolsos de calça cargo assim, mas essa aqui não me incomodou. Porque ela tem um estilo bem alfaiataria, tem preguinha aqui. E ela é um tecido de viscose. Mas não me incomodou aqui. Eu achei que ficou legal. O conjunto todo. Olha que lindo, gente, esse look. Com o escarpa neutro, né? O escarpa nude. Ficou um pouquinho mais escuro pro meu pé. Mas é um nude um pouco mais marrom, estão vendo? E aí eu trouxe o marrom diferente pra bolsa, gente. Olha essa bolsa aqui. Maravilhosa. Coloquei lá na transversal, tá? Quando você coloca a bolsa na transversal, dá um ar mais despojado pro look. Se você quiser ficar mais chique, segure a bolsa assim na alça. Deixa eu ver se essa alça sai. Ó, você tira por aqui, tá vendo? Ela não é presa, ó. Tá vendo? Se você abrir onde ajusta, você puxa e ela sai, tá? Então você consegue usar com a corrente. Mas, gente, sério. Perfeito o look. Deixa eu mostrar as costas. Aí as costas do lookinho pra vocês. E aqui temos um look com o macacão. O macacão neutro. Gente, olha como fica lindo, né? Linkar o sapato com a bolsa nesse caso. Eu não sou muito de combinar sapato com bolsa, mas nesse caso eu amei. Macacão de viscose. Bem fininho. Dá uma passadinha, né? Que ele tá meio amassado. Bem bonito. Dá pra usar super no verão e também dá pra usar no inverno. Se você jogar uma jaqueta, né? Um casaco, uma bota, fica bem legal. Mas eu achei ele super chique. Tô usando o tamanho M. E aqui ele tem esse elástico que dá uma cinturada. Eu colocaria um cinto. Aqui eu não tinha nenhum cinto. Aqui só tem um preto. E como eu tô usando acessórios claros, ele vai pesar, né? Se eu tivesse usando sapato preto, bolsa preta, uma jaqueta preta, poderia ir, tá? Mas como eu não estou usando nada, então eu preferi deixar sem. Ele é bem bonito. O larguinho aqui tá super bonito. Aí, gente, olha esse sapato. Coisa mais linda esse salto, não, sério. Ele tá muito lindo. Muito elegante e confortável, tá? É confortável pra pisar também, que você... Aquele sapato que você pisa, ele não enfinca, sabe? O dedo. O dedo não... O salto na calçada. Bem legal. E aí a bolsa super básica, que vai com tudo. Esse look tá lindo. Deixa eu mostrar as costas. E as costas do look pra vocês. Amém. Eu não sei lidar com esse look, gente. Sério. Eu já quero levar ele inteiro. O que fazer? Pelo amor de Deus. Socorro. Socorro. Olha esse look. Coisa mais linda. Bom, eu tinha até pensado, né? Quando eu peguei a calça, em colocar com uma blusinha rosa. Quer ver a blusinha rosa? Essa aqui. Tá vendo? Como eu queria usar, né? O cardigan rosa, a bolsa rosa. Eu achei que ia ficar muito... Too much. Too much. Tudo rosa. Tudo bem que hoje é quarta a gente usar rosa. Aquelas, né? Mas aí eu quis dar uma amenizada aqui na blusinha. Então eu tô usando esse cropped. Não é um cropped, gente. É uma blusa. É uma blusa mais comprida. Aqui tudo eu falo cropped. Mas é uma blusinha normal, uma regatinha canelada. Peguei a tamanho P. E aí eu compus com a calça. Gente, a calça eu peguei a 42 justamente porque eu não tinha 40. E ela é bem elástico. Eu dei uma bela de uma apertada na cintura, ó. Apertei bem. Passei o cinto e depois passei pro outro lado de novo pra ficar certinha. E ficou ótimo, ó. Levaria super assim. Tá vendo? Tá certinho. No salto. Não tá arrastando no chão. E, gente, tem verde dessa. Sério, eu tô apaixonada nessa calça. Apaixonada. Achei ela maravilhosa. Uma calça de viscose. E aí eu compus com esse cardigan rosinha claro. Olha os botões dourados. Coisa mais rica. Coisa mais linda. Esse aqui é da Mindset. Peguei o tamanho P. Vou jogar um blazer daqui a pouco pra vocês verem a diferença, tá? Aí, gente, eu coloquei essa sandália. Que é uma mule, né? Rosa da cor da calça. Olha que linda que fica. Aí pode usar um escarpão, pode usar uma botinha, pode usar um tênis que vai ficar bem legal. E a bolsa é muito fofa, né? Também dá cor. Então, como tava tudo muito rosa, tchã, tirando o cardigan que é mais clarinho, eu quis colocar um topzinho mais neutro, né? Mas, gente, eu amei esse look. Sério, eu amei. Lindo. Deixa eu mostrar as costas. E aí as costas do look. E agora eu vou colocar um blazer pra vocês verem. Olha só, gente. Falei que eu ia mudar de blazer, mudar de, né? Tirar o cardigan e colocar um blazer. E olha esse verde com rosa. Como fica lindo. É uma das minhas combinações favoritas, tá? Verde com rosa. Pode apostar que fica bonito, sim. Fica elegante. Não, sério, gente. Olha isso. Esse blazer é lindo. Ele não é forrado, ó. É um blazer super levinho. Deixa eu ver o peço dele. É viscose, tá? E, gente, estou colocando o preço que está na etiqueta, tá? Então, não deixem de aproveitar todas as promoções no aplicativo da C&A, tá? Com os meus cupons, os dois, tá? Ficou lindo. E aí, gente, ó, pra vocês verem como dá pra fazer um look executiva colorido, né? Tirei a sandália e coloquei o escarpão e troquei a bolsa, né? Coloquei uma bolsa um pouco mais pro fúcsia. Bom, eu iria pro escritório, assim, tranquilamente. Eu acho que tá lindo. Deixa eu mostrar as costas. Aí, as costas pra vocês verem. Troquei de espelho, gente, que eu acho que aqui a luz fica melhor. Olhem esse look. Apenas olhem esse look. Eu estou passando mal. Eu que não sou uma pessoa que é fã de roupa mais curta, assim, achei maravilhoso o modelo desse macaquinho, gente. Olha que lindo. Ele parece um vestido, né? Mas ele é um macaquinho. E ele tem esses botões dourados aqui, ó. Esse short envelope, né? Tem um short aqui e ele cai aqui. Dá uma assimetria. Tem a dourada aqui, só não quis colocar um cinto de coração, que é um cinto prateado. Ignorem o alarme aqui. Ele não ficou feio, tá, gente? Pelo contrário. Achei que ficou mais bonito ainda o look. Deu uma valorizada. Gente, sério. Esse macaquinho tá muito lindo. Eu já quero, porque eu quero usar ele com meia calça e sapato e ficar a cara da riqueza. Eu colocaria com meia calça aqui. Nesse caso, coloquei com esse sapato escarpão azul lindíssimo. Poderia ter colocado preto? Poderia, né? Mas eu quis trazer aí uma cor pra dar uma brincada. A bolsa está pretinha, né? Mas, gente, sério. Tá perfeito, perfeito. Esse macacão tá incrível. Só não consegui fechar direito nas costas, porque tem um botão pequeno. Eu consegui fechar um. Eu acho que tem dois aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tem mais um botão que eu não consegui fechar. E aqui tem um zíper, tá? Só pra vocês saberem. Mas eu amei. E vamos para um look que eu sei que vocês amam. Ai, pera. Enganchou aqui. É vestido com jaquetinha, com botinha. Eu sei que vocês amam animal print. A gente misturou aqui texturas, estampas. Então, vamos lá. Coloquei esse vestido de animal print. Ele é... Não, esqueci. É uma manguinha tipo sete oitavos, tá? A única coisa que eu achei que aqui, ó, essa costura... O P, ele tá normal pra mim. Tirando essa costura aqui, que ele deu uma prendidinha no meu quadril. Mas tá tudo certo. Nada que desabone. E, gente, o creme de la creme desse look é essa jaquetinha. Olha que anos 80 que ela é. Sério, ela é muito linda. Ó, forradinha. Essa é da Mindset. Eu quero, gente. Toda de textura croco. Ela é com a manga bem bufante, ó. Eu arregacei bem a manga, ó. E ela tem... Ela é super bufante, assim, sabe, ó. Tipo uma oversize, ó. A PP. Esse é a PP, né? Ficou certinha pra mim, tá? Então, ela é, tipo, maiorzinha mesmo. Eu amei. Amei. Achei que ela ficou bem apegada aos anos 80, tá? Eu compus com a botinha, gente. Olha que graça essa bota. Os detalhes dela. Tem, tipo, um... Uma redinha aqui, também. Acho que dá pra ver, né? Bem bonita. E a bolsa básica. Eu queria estar com uma bolsa transversal. Essa aqui não tem. Segunda alça, eu acho. Mas, gente, ó. Gostei bastante desse lookinho. Amei essa jaqueta. Já quero. Aí, as costas do look. Eu já estou apaixonada nesse look. Misturei. Fiz uma mistureva aqui, gente. Fiz uma mistureva. Alguns vão torcer o nariz. Mas, vamos lá. Eu coloquei esse cropped, que é uma manga só, gente. Olha que lindo. Ele tem recorte aqui, ó. Estão vendo? Aqui é uma manga só. Aqui ele tem uma manga normal. Caneladinho. Eu amo esse marrom bem quente. Acho que ele me valoriza super. Aí, eu montei com a calça de PEU, com o cinto. Calça super quentinha, gente. Peguei a 42, porque não tinha 40. Eu acho que ela está tirando na cintura. Ficou larga. Aqui tem elástico. Ela ficou até que certinha no quadril pra mim. Pode ser que a modelagem dela seja menor. Essa jaqueta, gente, eu não tenho o que falar. Eu vou mostrar depois as costas pra vocês, porque ela tem brilho. Atrás. De frente parece uma jaqueta normal, né? Mas atrás tem o creme de la creme. Aí, eu puxei a cor da blusa pra bolsa, né? Eu acho que ficou bem interessante. E, gente, a ideia era colocar um tênis. Mas eu olhei pra essa bota, e essa bota olhou pra mim e falei Ah, não, vou colocar essa bota. Tem um detalhe. Essa é 35, essa é 37. Eu sou a pessoa que usa vários números. Eu uso 37. Eu peguei essa na mão, e liguei a 37 e peguei o par. Só que ela estava misturada com uma 35. Então, aí, gente, ó, aqui eu poderia colocar um tênis. É o que eu ia colocar. Mas aí, eu gostei da bota. Cortou a minha silhueta? Se eu tivesse com um calçado preto, alongaria? Sim. Mas, às vezes, você não quer alongar. Você só quer fazer uma mistureba aí. E eu gostei, tá? Eu gostei bastante desse look. Deixa eu mostrar as costas da jaqueta pra vocês verem. Os brilhinhos estão vindo? Nossa, é muito linda. Eu amei essa jaqueta, amei. Meninas, antes do último look, já se inscreva no canal. Se for nova por aqui, deixa seu joinha nesse vídeo. Compartilha com a sua amiga que fala, ah, eu não consigo, não sei o que eu comprar na CEA. Gente, aqui, estou mostrando pra vocês. Tem cupom de desconto com código de consultora. Esse cupom tá valendo até dia 18, tá? 18 de julho. Se você gastar acima de R$450, dá 25%. Gente, acima de R$99 é 10%. Aí tem as regras, ó, dá 10, 15, 20, 25% acima de R$450. Mas tem que ser no aplicativo da CEA. Os links estão aqui embaixo. Se você tiver do celular e clicar no meu link pelo seu celular, eu creio que já abre o aplicativo, tá? E aí você consegue aproveitar. Então você vai colocar, fazer suas compras, e no código de consultora coloca a linha. Eu acho que pelo meu link ele já vai aparecer automático. Senão você coloca Aline com I. E no cupom favoritos25. Aí você tem que ver a margem aí, né? O tanto que você vai gastar pra ver o valor que você vai conseguir de desconto. Mas coloque os dois cupons. Código de consultora e cupom, tá? Vai até o dia 18 de julho. E vamos para o último lookinho. Já vai me seguir no Instagram, tá? Que lá eu falei primeiro de tudo. A gente fica mais de um tipo de conversa no meu tempo já. Vai lá me seguir, Aline Bosco. E vamos para o último look agora. Gente, eu não sei lidar com esse look. Olha que lindo. Ele ficou muito fofo. E ao mesmo tempo tá elegante. Gente, essa blusa é muito gostosa. Aqui na loja ela tá na promoção. Mas como eu falei, gente, varia aí online, tá? Por isso que é legal vocês usarem o cupom. Ela é coisa mais linda. É um tricôzinho super gostoso. Eu peguei a tamanho P e coloquei aqui embaixo do sutiã. Só pus assim, gente. Prendi embaixo do sutiã e ela ficou assim, tá? A calça eu peguei a 40, mas ó, ficou grande aqui. Então eu acabei amarrando aqui atrás. Mas, gente, com certeza eu levaria... É uma calça de viscosa. Eu levaria pra arrumar a cintura. Porque, sério, ela tá muito linda. Ela tem um caimento muito bonito. Muito bonito mesmo. Aí eu compus com o escarpa branco. Que ficou lindo. E essa bolsa aqui é um fúcsia. Tão vendo? A calça é um lilás. E a bolsa... É que no vídeo vocês estão vendo ela mais rosa. Mas aqui, pessoalmente, ela tá mais pro fúcsia. Porque pode dar variação de cor, tá? Gente, eu adoro laranja com lilás. Mas, sério, eu acho super lindo. E esse look tá super elegante. Deixa eu mostrar as costas. Ah, e as costas do look pra vocês. E esse foi o vídeo de looks no provador na ceia. Aproveitem até dia 18 esse cupom. Ai, gente, meu código de consultor Aline, ele vale sempre, tá? Acima de 99, ele sempre vale pra 10%, tá? E agora tem esse favoritos 25 pra vocês aproveitarem. E se você chegou até esse momento do vídeo, que é provavelmente que não me abandona no meio, comenta aí Aline de laranja, que eu vou saber que você ficou até o finalzinho do vídeo, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima aí. Tchau!